CK, CK, nós vamos re... Ai, cara, vai de volta, não é! É dois aí, eu acho. Derra bem um, derra bem um, vai! Batata pulou, decapa no Libro, meu Deus! Derra bem o teu! Perdeu, perdeu, perdeu! A gente ainda fez doce, de caos! Ela se dá, a gente não vai se malar! Tá bom, vamos fazer a sala, a regra é essa! Não caiu no caso da sala! Não é regra nada, amor! Pergunta o Silva aí, perdi-se o Silva e se marca! Pergunta! Ei, calma aqui! Eu errei o... Não! Não! Ecapa no Libro, ecapa no Libro! Ecapa no Libro, ecapa no Libro! Um tiro! Outro meio, outro meio! Voltou! Adiós! Tipo, numa ilha! Numa ilha tá ligado!